Uma das que eu mudei, que eu mostrei no tutorial passado, se eu não me engano, no vídeo anterior, mas esse aqui também vou fazer um rapidinho, vou pegar uma do zero aqui, essa aqui é do jogo, vamos lá, vamos lá, rapidinho, eu já fiz todas as lojas que eu tenho por enquanto, eu só não fiz essa aqui, eu comprei essa loja aqui, 5 Cups, tem que já era do jogo, eu comprei ela, aí conforme a gente compra a loja do jogo, não fica, né, como era antes, ela volta a ser um cartazinho simples, normal, já arrumei a loja aqui, ó, cafeteria, né, Vou pausar aqui, vou lá, na internet, 7 C, aqui, e vamos procurar aqui, ó, lembrando que o site pra fazer é grátis, é o www.camus.com.br, Aqui, vamos pegar umas imagens e vamos fazer uma rapidinho aqui, ó, isso aqui já tá perfeito, acho que não precisa nem mexer, mas tem que pegar uma imagem grande pra resolução, pra eu poder mexer e a resolução não ficar, ó, feia. Aqui, Offshop, eu vou deixar em inglês mesmo? É, ficou bonzinho, né, esse tá da hora, hein, ó, nossa, eu vou pôr esse aqui mesmo, vou tentar botar isso aqui lá na placa, vamos salvar a imagem, hum, cafeteria, vou escrever aqui uma pasta, primeira cafeteria, Só pra jogar as imagens que eu baixo e que eu edito Tá, vamo lá agora, aqui, como cê sabe, de novo vou mostrar pra quem não viu, criar um novo design, esse tamanho aqui, 1024 e 1024, 1024, é para os outdoors, né, e essa propaganda que aparece lá no jogo, e esse aqui, que tá aqui, que é 1024 a 150, é a placa que vai aqui, na fachada da loja, Vamo lá então, vou pegar aquela imagem, que eu baixei, Então aqui, ó, ó, como é que fácil, você vai aumentar ela, Não vai ficar muito legal não, eu acho isso aqui, hein, Ó, dá pra pegar o Coffee, Summer Coffee, Premium, Eu corto aquela parte ali embaixo, Ó, vou botar aqui desse lado. Se eu quiser, posso fazer um esqueminha, né, fazer aqui, mostrar pra vocês, como eu mostrei no primeiro vídeo. Eu quero pegar essa parte do café todinha, assim, não, essa aqui pelo menos, Vou tirar o Summer Coffee daqui, Fazer o que? Vou cortar a imagem. Vou pegar só o Summer Coffee, tá bonitinho, já escrito, Ainda tá Premium escrito aqui, eu quero pegar essa parte também. Aqui, cortou, pá, Já bota aqui, ó, 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 ó como é simples de fazer, Summer Coffee. Vamo, mandar a imagem que eu pus aqui de novo. Agora eu vou pegar só o café. Dá uma mentadinha. Cortar. Arruma ali no café. Deixa eu aumentar que tá... Assim, pega... Pega todo o café aqui. Pronto, deixa eu pegar esse finalzinho. Aí, dá pra fazer, dá pra eu girar. Se eu não me engano, dá pra eu girar a... A foto. Hum... Bom, no momento eu não tô sabendo como é que eu poderia girar essa foto aqui. E aqui, ó. Isso, ó. Legal, né? Desse lado aqui é melhor. Girei. Girei. Aumentei. Deixar aqui, ó. Vou ajustando, tem mais pra cá. Eu cortei aqui, ó. Eu ajusto. Olha que legal. Tá vendo? Summer Coffee. Tá meio escuro, mas tá bom. E pra completar... O que que a gente pode pegar aqui? Vou pegar esse... Deixa eu ver. Fazer como se tivesse... É, vou pegar esse outro aqui, ó. Não, vai ficar legal não. Posso pegar esse parto escrito premium ali. E aumento ela aqui só pra incrementar. Fazendo rapidinho aqui, senão vai ficar... Cortar... Peraí que cancela. Tá muito grande esse negócio. Cortar... E essa parte aqui, ó. Essa coisa eu ajusto lá depois. Pronto. Agora vamos aumentar. Deixa eu botar esse aqui por dentro. Botão direito escolhe. Botão esquerdo escolhe. Botão direito organiza. E joga pra... Esse aqui jogar pra frente. Fazer nesse. Tamos mandando alinhar, mas não era isso que eu queria, mas... É porque não tá sobrepando uma outra. Por isso que não apareceu. Essa já tá. Vou jogar pra trás. Organizar, mover, para trás. Aqui eu vou... Fazer assim, ó. Eu posso até deixar assim, ó. Tem uns... Negocinho ali, mas deixa por enquanto. Eu vou botar esse por cima e vou cortar só assim. Então tá bom. Vai deixar assim mesmo. Não vai ficar muito longo o vídeo. Vou baixar o vídeo em JPG. Aqui baixar vídeo, baixar foto. Vamos fazer um outdoor grandão. 1024x1024. Aqui. Podem ser os uploads. Vamos aumentar aqui. Precisa ser os dois igual não. Esse é o de cada um. Vou aumentar. E como é que fica? Deixar assim, ó. 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 Só que esse daqui, provavelmente, eu vou fazer outro. Parece que o Summer Koff é... É a marca, né? Legal. Aumentou aqui. Tá pronto. Tá feito. O outdoor grandão que vai aparecer. A propaganda. Já vou salvar. Baixar. Vamos agora colocar no jogo. Você vai na pasta do seu Save Game. Aqui tá o caminho. Ou vocês procuram na internet. Qual o caminho do seu aí. Onde é salvo. Eu vou botar na... O nome. Tá 5 Cups. Deixa eu ver. 5 Cups. Olha como é que tá aqui. Olha como é que tá aqui. Vai mudar tudo. Onde é que tá o 5 Cups. 5 Cups. Aqui. Esse é o que tá lá. Peraí. Deixa eu só carregar. Loads. Esses dois. Ctrl X. Volta. Ctrl V. Vou mudar o nome. Para o nome que está nesse aqui. Olha. Põe esse nome aqui. Aqui. Na maior. Copia porque vai ser duas igual. Vou botar esse nome no outro maior. Opa. Opa. E agora. Esse pequenininho aqui também. Vamos renomear. Pronto. Copia os três. Joga aqui na pasta do jogo. Eu não copiei não. Vamos lá. Ctrl C. Ctrl V. Continue. Pronto. Agora vamos para o jogo. Ó. A mágica não aconteceu ainda né. Vamos sair do jogo. Vamos entrar novamente. Esse vídeo tá mais. Vai ser mais rápido. Pelo jeito. Nada de trabalho. O jogo já fechou. Fechou. Tá. Abrimos o jogo. Vamos continuar aqui. E a mágica acontece. Coisa mais escura. Fica até mais legal nas placas. E. Tcharam. Essa é a minha. Que já tinha feito. Vamos para a minha cafeteria. Ó como era. Antes de eu comprar. Era essa placa até legalzinha. Depois que compra. Vira aquela plaquinha velha. Agora. Chegando. Tá chegando. Olha aí. Olha como ficou muito. Tira esse negócio. Olha. Ficou muito. Ficou muito bom cara. Ficou show. Nossa. A concorrência vai chorar. A concorrência aqui do lado de outra. Restaurante. Festival. Aí você entra aqui. Pá. Outra lojinha bonita. Até combinou. Combinou até. Com a fachada ali. Nossa. Velho. Ficou muito da hora. Fala sério. Pode dar um curtir aí. Porque ficou bom. Você vai fazer no seu joguinho. Vai ficar massa o jogo. Vamos mostrar aqui as outras minhas aqui rapidinho. Aqui eu mudei a minha. Botei um outdoor madeirado por trás. Esse mesmo esquema aí. A loja da capa. A loja da capa. Aqui eu montei. Tem a joalheria ali que focou muito. Eu acho que depois do café. Essa é a melhor também. A segunda melhor. A joalheria. A pesadela. Ser pequenininha. A fachada já compensa. Agora eu vou na outra loja que eu fiz. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Que é muita coisa. Tem alguma aqui? Não. Só que aqui tem duas. Outdoor. Nunca aparece um outdoor. Das que a gente criou, né? Aparece e aparece. Mas quando eu não tô filmando. Aparece. Quando eu tô gravando. Não aparece. E mais uma. E eu editei. Tem que editar aqui a placa. Mais bacana. Deixa mais livre. Da hora, né? Só de novo. Olha. Vamos na outra. Vamos na minha loja mais lucrativa. É só aqui. Olha o outdoor aqui, ó. Sai, sai, sai. Ó. Tá vendo? Dá pra. Subirar de. Olha como ficou da hora. Outdoorzão. Que eu editei. Da minha loja. De qualquer jeito. Só pra mostrar mesmo. Essa é a loja que mais rende. Aqui, ó. Eu já chegou a render 300 mil. Que aqui tá. Ainda um pouquinho. Aqui eu editei também, ó. Placa. Loja gigantesca. Como é mesmo na vida real. Essa loja no. Nova York. Gigante também. Uma das maiores do mundo. Eu acho que tem mais uma. Pra finalizar. Deixa eu ver se eu fiz essa loja aqui. Eu já leria. Não. Essa aqui eu não fiz, não. Essa aqui eu fiz no primeiro teste. É isso aí, galera. Tô ficando por aqui. Se você curtiu. O vídeo aí. A explicação rápida e fácil pra você fazer. Olha de noite. Como ficou linda, galera. Essa daqui. Essa também me ficou muito foda, né? Tem que ver. Tem que editar aqui a noite. Esse negócio fica atrapalhando. Tem que ver se pode tirar dali. Ah, dá. Ó. Ó, que linda. Da hora, né, meu? Aí dá gosto, hein? Cadê o vermelho? Tá. Vermelho. Esse vermelho é meio rosa. É, tá. Melhor do jeito. Bom, tá bom. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Curte aí o vídeo. Quem gostou. Comenta aí. Quem quiser comentar. Segue o canal. Dá aquela forcinha. Eu não costumo fazer vídeos assim. Mas esse joguinho é bacaninha. Então eu resolvi tentar, fucei, fucei e consegui fazer isso. Tá certo? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. E aí, vai. Tchau. 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 Tchau.